No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas aqui em casa das quais eu me arrependo um pouco e também alguns produtos que eu comprei que não deram muito certo aqui para a minha realidade e vou falar também de algumas substituições que deram muito certo e o legal desse vídeo é que o que não deu certo para mim ou substituições que deram certo aqui em casa podem servir de uma espécie de alerta ou dica para você e as coisas que vocês vão ver aqui nesse vídeo tem a ver com vários espaços da casa uma coisa que eu me arrependi um pouco e que hoje eu faria diferente é essa área aí do canto do armário da cozinha existe uma estrutura, um formato de portas para armário de canto que é bem interessante, bem mais prático e que se eu conhecesse esse formato antes eu teria pedido para o rapaz que fez o planejado ali da cozinha fazer dessa forma porque fica realmente mais prático, mais fácil ali para manusear as coisas no dia a dia na época quando eu fiz esse armário planejado eu não me atentei para isso eu acabei não sugerindo para o marceneiro então acabou ficando assim deu para aproveitar o espaço, mas eu confesso que no dia a dia não é muito confortável para pegar as coisas que estão lá atrás no fundo mas também essa foi a única limitação desse armário da cozinha eu gosto muito de todo o conjunto, principalmente o fato de ele ter muitas gavetas eu quis colocar mais gavetas do que portas porque as gavetas são mais funcionais, são mais práticas, é só puxar e você tem ali tudo a mão bem mais fácil, mais prático no dia a dia sabe um produto que eu me arrependi um pouco de ter comprado? é esse difusor aromatizador com refio de algodão esse é o modelo mais simples, eu já mostrei até aqui em outros vídeos do canal eu comprei dois desse modelo na Shopee, cada um custou R$37 depois de quase um ano eles pararam de funcionar, mas isso não é a grande questão aqui desse vídeo o principal ponto é que eu achei um outro modelo de difusor que é bem mais eficiente, bem mais interessante depois que eu conheci e passei a usar o difusor ultrassônico, que não precisa de refio de algodão eu vi que eu perdi tempo usando outro modelo porque esse modelo, que não necessita de refio, é muito mais prático e dá para usar óleos essenciais nele tranquilamente, sem o risco de entupir o refio naquele outro mais simples, antigo que eu tinha, eu não poderia usar alguns óleos porque entupia o filtro, aí tinha que lavar o refio ou trocar com frequência já no caso desse novo modelo de difusor, a manutenção de limpeza e a forma de uso é muito mais prática, eu estou amando além disso, ele é maior, ele tem controle remoto dá para programar a quantidade de horas que você quer que ele fique ligado ele é bem completinho assim, eu estou adorando o preço que eu gastei comprando dois do outro modelo mais simples daria para eu pagar mais da metade desse novo então esse novo modelo de difusor ultrassônico, que não necessita de refio foi uma ótima substituição outra coisa que eu me arrependi um pouco de ter comprado são essas lâmpadas LED sem fio vem um kit assim com três, vem com controle remoto também eu comprei na época na Shopee e custou R$35,80 elas funcionam bem, iluminam bem também até agora as três estão funcionando eu percebi que uma delas apresentou um problema no encaixe da pilha mas eu consegui consertar e ela voltou a funcionar e às vezes também acontece de ela não acender quando a gente aciona o botão eu não sei exatamente o motivo, mas às vezes isso acontece sim, é bem chato enfim, mas a principal queixa é com relação ao uso das pilhas eu tenho usado pilhas recarregáveis e eu tenho percebido que a carga das pilhas acaba muito rápido e isso também acontecia com pilhas não recarregáveis então o problema não está nas pilhas, né? eu fiz um teste com vários modelos de pilhas enfim, se eu usar as lâmpadas durante 10 ou 20 minutos eu já sinto que a luz já vai ficando um pouquinho mais fraca até que eu precise novamente tirar as pilhas para recarregar então eu estou tendo que recarregar as pilhas com muita frequência mesmo usando as lâmpadas bem pouco eu não sei se as lâmpadas acabam consumindo a carga das pilhas mesmo estando apagadas ou se essa já é uma característica do produto, né? o fato de a luminosidade ali dela não durar muito tempo mesmo e elas são assim desde quando eu comprei eu gosto muito desse modelo de lâmpada eu acho prático porque não precisa fazer instalação não precisa quebrar nada para colocar mas acaba tendo essa desvantagem aí que eu falei para vocês eu coloquei essas lâmpadas aí embaixo dessa prateleira na cozinha porque me ajuda muito na iluminação principalmente para os meus vídeos mas por conta dessa questão das pilhas eu estou pensando em fazer uma iluminação com LED aí ligada na energia porque para mim vai ficar bem mais prático outro leve arrependimento foi a compra do buffet que eu uso na sala apesar de na época fazer sentido eu ter esse buffet na sala para organizar as coisas que eu guardaria no armário da cozinha hoje em dia eu vejo que eu poderia ter feito de outra forma como por exemplo ter aproveitado esse espaço acima dos armários da cozinha para guardar esses itens que estão no buffet que são itens que eu uso com menos frequência mas para isso eu precisaria fazer uma espécie de porta aí em cima para cobrir as coisas ou um novo planejado aí em cima esse buffet é lindo eu não me arrependo da compra em si eu gosto muito dele é um material de qualidade mas considerando essa outra possibilidade usando aquele espaço ali em cima do armário da cozinha eu vejo que tirar esse buffet da sala deixaria o ambiente mais amplo é claro que essa é a opinião baseada na minha realidade no espaço ali da minha sala de acordo com as minhas vantagens, necessidades é claro que o buffet pode ser útil para outras situações por enquanto ele vai continuar aí na sala até que eu providencie um outro espaço para guardar as coisas quem me acompanha há bem mais tempo sabe que eu tinha um tapete felpudo aquele com pelo mais alto que eu usava na sala na outra casa eu amava aquele tapete na verdade eu continuo achando ele muito lindo ele deixa a sala linda, aconchegante é macio, gostoso de pisar ali mas depois que eu conheci esse outro modelo de tapete que é um sisal sintético que eu comprei no mercado livre eu vi que foi a melhor substituição que eu poderia fazer primeiro pela praticidade é um tapete fácil de limpar ele acumula bem menos poeira é muito fácil para lavar fica bonito não tem aquela agonia de pelos embolando ele fica com aparência bonita mesmo depois de anos de uso enfim, eu amo esse modelo de tapete e sem dúvidas fazer essa substituição de tapetes foi uma ótima decisão antes de me mudar para essa casa eu usava na sala da outra casa o climatizador, aquele de chão e depois que eu vim morar aqui eu instalei o ventilador de teto e com certeza foi uma substituição assim muito positiva no caso o meu ventilador é da Arno é o modelo Ultimate VX21 ele tem controle remoto eu comprei ele por 479 reais em junho de 2021 portanto ele tem aí mais de um ano comigo ele é lindo, ele é muito potente eu acho muito prático eu acho que ele contribui muito para a organização da casa para a harmonia da casa também porque o climatizador de chão acaba ocupando um espaço ali no ambiente já o ventilador de teto ele está ali em cima fazendo o papel dele e não está mexendo ali no visual no ambiente enfim, foi a melhor substituição eu estou inclusive me organizando para comprar outro dele para colocar no meu quarto para quem não tem condições de colocar ar-condicionado por conta do custo de energia o ventilador de teto é uma ótima opção principalmente para ambientes pequenos então para o meu quarto aqui vai ser ótimo sabe outra coisa que eu mudei aqui em casa e amei aqui no quarto especificamente foi o mini closet inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como eu montei esse mini closet ele é bem simples na verdade não é um closet é uma espécie de adaptação e a ideia de substituir o guarda-roupas pelo mini closet foi a melhor que eu poderia ter considerando aqui o contexto da minha casa e de minhas condições a cortina deixa o ambiente mais leve sem muita informação eu consegui ampliar as prateleiras no sentido vertical aproveitando todo o espaço lá de cima então contribuiu muito para a organização das coisas aproveitamento do espaço além disso deixa o quarto mais harmonioso porque a cama fica sendo o elemento de destaque ali do quarto junto com a cabeceira então eu olho todos os dias para esse espaço aqui e amo bom eu gosto sempre de compartilhar essas informações essas coisas que dão certo ou que não dão muito certo substituições que eu faço aqui em casa porque de alguma forma essas dicas essas situações podem te ajudar né se você gosta desse conteúdo assim de dona de casa de rotina doméstica me segue lá no instagram também a minha página é blogbrunaleal eu sempre posto coisas do meu dia a dia da minha rotina por lá todo sábado tem vídeo novo aqui no canal e também as quartas-feiras eu sempre posto um vídeo novo nos shorts se você gostou desse vídeo clique em gostei se você não é inscrito aqui nesse canal se inscreve porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades de postagens novas aqui do canal um beijo para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo